Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês e o assunto, gente, é a questão das inserções na rádio, nas rádios, as inserções de Bolsonaro que não foram veiculadas. E a gente tem um vídeo para passar para vocês aqui, já já eu passo para vocês, em que um diretor de rádio na Bahia afirma que o PT pode estar envolvido por trás dessa maracutaia toda, por causa, enfim, por trás de todo esse rolo que veio desfavorecer Bolsonaro nesses últimos dias aí. Bom, vamos aos comentários, lembrando hoje, 26 de outubro de 2022, não esquece, 4 dias faltando aí para as eleições, tá legal? Bom, gente, comentário Terezinha Pereira, ela escreveu aqui, se comprasse as ambulâncias não era mais barato? Eu também acho, né, eu também acho que sairia mais... mas é aquela velha história, né, Terezinha? Eles não estão querendo ajudar o povo, eles estão querendo é meter a mão no dinheiro do povo, né? Então é obviamente que eles preferem achar um jeito, né, de fazer isso. Empresa de aluguel de ambulâncias contratadas pelo governo Fátima, PT no RN, usou documentos falsos, né? Marcando aqui o coraçãozinho, é como a... quer dizer, gente, esse aluguel é na casa dos milhões de reais, dava para comprar as ambulâncias. Mas, né, é PT, gente, a gente espera o quê do PT? E quer voltar ao poder. Olha só, gente, vamos à matéria? Estarrecedor, PT pode ter armado tudo para inserções... ó, vou ler de novo aqui, ó. PT pode ter armado tudo para inserções fraudadas em rádio, diz diretor de rádio da Bahia. Então eu vou trazer já já para você aqui o vídeo, mostrando, né, são palavras aqui de um diretor de rádio, gente, tá? Que é interessante, vamos prestar bem atenção, hein? Bom, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha e deixa o seu like. Na descrição tem Chave Pix e o nome da galera que colabora com a gente. Obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês que têm colaborado com o canal, dado uma força para o canal da gente, muito obrigado. E se você também quiser, pode nos ajudar aqui no canal Brasil Notícias. Dá um pulinho aqui na descrição, tá? Lá no final da descrição você também vai encontrar o canal do Fagundes, onde a gente faz o resumão do dia. Dá um pulo lá que vale a pena também, tá? Se inscreve para a gente também chegar aos mil inscritos, quatro mil horas. Live política, gente, aqui no canal Brasil Notícias, todos os sábados, às 21 horas, a live é 100% interativa. É você aí do outro lado quem faz a live. Bom, vamos lá. De todo, diante da polêmica das 150, diante da polêmica, preste atenção, das 154 mil inserções do presidente Jair Bolsonaro, PL, não vinculadas em rádio de todo o Brasil, em especial no Nordeste, denunciada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pelo coordenador da campanha bolsonarista, Fábio Van Hagarten, o diretor da rádio Clube da Bahia, Washington Rodrigues, revelou que, no caso da sua emissora, a campanha do ex-presidente Lula e o PT tiveram interferência direta. Olha só, é PT sendo PT, gente, não adianta. Conforme informado por Washington, a campanha de Lula induziu a equipe da sua emissora ao erro. Na ocasião, foram enviadas duas inserções que são vinculadas durante a programação pelo PT, sendo uma no direito de resposta. Bom, deixa eu continuar aqui... Bom, no entanto, a vinculação do programa do presidente Bolsonaro acabou sendo deixada de lado pelo fato de a emissora não ter sido informada pela campanha de Lula, que teriam duas inserções além da de Bolsonaro. Bom, continuando aqui... Tudo isso foi induzido pela campanha do Lula. Eu já estive no Ministério Público, já levei o material e prestei depoimento. Agora eles devem tomar todas as medidas cabíveis, afirmou em entrevista à Jovem Pan. A declaração acontece logo após a exoneração de um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, responsável pelas inserções das campanhas, ter sido exonerado do seu cargo. Bom, gente, vamos aqui para... Colocar em tela inteira aqui. Deixa eu... Colocar aqui para a gente... Cadê aqui? Onde é que está aqui para a gente... Cadê? Onde é que está aqui para eu colocar a gente para vocês... Aqui. Prontinho. Vamos plugar aqui. Para a gente passar para vocês aqui. Vamos ver o próprio diretor falando sobre esse assunto. É aquela velha história, gente. Aonde tem pilantragem, não tem pão de correr, mano. Se não tiver o PT envolvido, não é pilantragem. É a turma que fala da igualdade, do respeito, mas está para outra coisa, está para outra coisa. Vamos ver aqui... Vamos lá. De quem é de fato o responsável por isso que você chamou... Isso que vocês chamam de mapa das inserções? Quem é o responsável? É o TSE que manda? Não ficou claro para mim. É o partido. O que partido? Então o partido tem autoridade para determinar... E se o partido mandar um mapa diferente do outro mapa? É uma situação diferente dessa questão do que o presidente está reclamando. O que aconteceu? Semana passada nós tivemos aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, dando o direito de resposta à campanha do Lula. Em seguida, veio uma decisão da outra da ministra, eu esqueci o nome dela agora, suspendendo esse direito de resposta. O que aconteceu conosco aqui, especificamente? E outras rádios, porque, como eu expliquei, o PT tem um e-mail que ele manda o material para a rádio. Ele, no dia 20, na quarta-feira, ele mandou um e-mail para as rádios, dizendo que o direito de resposta tinha que ser vinculado. Nós questionamos aqui que havia uma suspensão. E eles disseram que não, que essa suspensão só valia para a TV e não valia para o rádio. Nós continuamos insistindo a suspensão. Quando chegou na sexta-feira, eles mandaram todo o material de direito de resposta, o mapa, tudo direitinho, e o pessoal aqui na operação, que estava na dúvida se colocava ou não, acabou sendo induzido ou eu, porque o material do Bolsonaro demorou a chegar. E o que o pessoal do operacional aqui entendeu? Como não veio o material do Bolsonaro, lá no site PSE, era o tema que colocou o dinheiro e a resposta, eu não estava aqui na sexta-feira, eu também sou jurídico. O que aconteceu? Na sexta-feira à tarde e na sexta-feira à noite, só voltou Lula, aqui na rádio, e o direito de resposta. Quando eu cheguei na rádio aqui no estado de manhã, que eu tentei que ter isso, mandei suspender e recolocar as intenções do presidente Bolsonaro. Agora, tudo isso foi induzido pela campanha do Lula. Olha aí. Eu cheguei hoje pela manhã, no Ministério Público aqui, na cidade, já levei todo o material, já fiz o empolgimento, e agora eles vão tomar as medidas cativas aí em relação à campanha do partido. Bom, tá aí, gente. É o PT sendo o PT, é o mesmo PT que vai no TSE a todo instante. Porque Bolsonaro fez isso, porque Bolsonaro fez isso, porque Bolsonaro pisou no meu pé, porque Bolsonaro tomou minha mamadeira de pingar, meu Deus do céu, porque Bolsonaro isso, porque é um contador de putê, esse rap. E vocês entenderam, gente? É a mesma turma que vive o tempo inteiro dizendo que Bolsonaro age irregularmente. É os caras que agem irregularmente. Isso tá um rolo miserável. Agora, são 150 mil inserções do presidente que foram prejudicadas, né? E ainda tem gente que quer defender esse partido, gente, das trevas. Um partido que só ganha uma eleição se for desse jeito, na desonestidade. Porque se for na honestidade, os caras não ganham. Só ganham na mentira, na enrolação, na enganação, no tapetão, na rasteira, na tramóia, na pilantragem, na safadeza, na cara de... Deixa pra lá. Vamos pros comentários. Vamos pros comentários que é melhor, né? Vamos pros comentários. Chicão Francisco. Meu Deus, estamos lascados. Deixa eu ver... Eu não votei. Muita gente morre por estes roubos. Dinheiro sujo de sangue. Deus é justo. Ele escreveu aqui no vídeo. Empresa de aluguel de ambulâncias contratadas pelo governo Fátima. Presta atenção. No Rio Grande do Norte, usou documentos falsos. Presta atenção, gente. Tá vendo aí? Isso é PT, gente. Isso é PT, caramba. Vocês querem o PT de volta? O cara só ganhou o primeiro turno. Já começou a bandidagem. Já começou a pilantrar. Já começou a safadeza. Imagine se ele ganha essa eleição, gente. Acabou o Brasil. Terezinha Pereira... Aqui no Pará, é um tal de barbalho. O pior ladrão se elegeu no primeiro turno. E fica a pergunta, como? Porque eu só vejo o povo falando mal desse cara. E como é que ele ganha? Não dá pra entender, né, gente? Empresa de aluguel de ambulância contratada pelo governo Fátima, PT, no RN, usou documentos falsos. O vídeo tá aí. Terezinha Pereira, novamente, ela comentou, resumindo, o povo gosta de ladrão. Ou tem alguma outra coisa que tá fazendo esses caras se reelegerem, né? Empresa de aluguel de ambulâncias contratadas pelo governo Fátima, PT, no RN, usou documentos falsos. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Eu acho que esse negócio ainda vai dar uma... Olha, esse negócio ainda vai dar um nó daqui pra sexta-feira. Vocês não têm ideia. Bom, pessoal. Fui, fui, fui. Tô voltando daqui a pouco com mais informações, hein?